Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nesse sábado, exatamente, sábadozinho, para informar que esse jogo fantástico que eu mostrei para vocês aquele dia, vocês lembram? Eu mostrei, ele está de graça, para você conseguir pegar ele de graça, é simples, o link está na descrição do vídeo, o link está aí, o primeiro link na descrição, clica nele, é simples, vou dar um papo para vocês aqui, cria uma conta, você vai usar o código que eles dão lá, naquele link que eu passei, você vai fazer o seguinte, vai colocar aquele código, vai entrar no jogo e vai chegar até o level 50, com algum personagem, você pegou o level 50, o jogo é seu, Exatamente, chegou no level 50, o jogo é seu, mas é por tempo limitado, a promoção acho que vai até dia, tem lá no site, até dia 23, sei lá, alguma coisa assim, então tem no site, tudo informando, é facinho, facinho, então para quem estava querendo jogar o jogo e não tinha dinheiro, está aí, é só pegar, ativar, baixar e GG, não é pela Steam, é pelo Walsh, o meu também é pelo Walsh, porque minha conta é antiga e não tem como transferir para lá, então fica a dica aí, se você quiser o jogo, bom, hoje, o que eu vou mostrar para vocês, minha casa, aqui eu estou com a minha égua, tá ligado, minha égua aqui, branquinha, o bichinho é bonito, né mano, esse aqui de fogo, olha isso aqui, mano, olha que massa, esse aqui de fogo, velho, você é doido, mano, o cavalinho está pegando fogo, velho, nossa, esse aqui eu nunca vi não, hein, como é que arruma isso aqui, caralho, é Red Fox, ajuda nós, é Red Fox, a gente está querendo mostrar mais coisas aqui, mas está osso, eita, está carregando, calma, eu estou querendo mostrar mais coisas aqui para vocês, cara, mas eu preciso de, quer ver, deixa eu tirar aqui, mostrar para vocês, é, apertar F3, ó, eu preciso dessas paradinhas aqui, ó, de pérola, mano, isso aqui não é um baratinho não, e aí, pô, a Red Fox podia ajudar nós, né mano, a gente está dando a força aí, gravando os videozinhos, né, não gostava nada, entrei em contato, vamos ver, vamos ver se eles ajudam, se eles ajudam nós aí com as pérolazinhas, que é a empresa aqui que fez o jogo, né, qualquer coisa, vai lá no Instagram deles lá, mano, e bota na última foto lá, para eles estar dando ajuda em nós lá, para dar uma forcinha, a gente grava mais alguns videos aí, tem muita coisa para mostrar nesse jogo, como eu falei para vocês no último vídeo, ele é muito grande, então vamos embora aqui, aqui em cima fica a minha casa, vou mostrar para vocês, deixa eu tirar também tudo aqui, para ficar melhor, aqui em cima, você pode comprar uma casa, deixa eu abrir o mapa, ah, não vou abrir agora não, mas você pode ter várias casas, mas eu recomendo você ter uma principal, aqui vai carregar um monte de coisa aqui agora, porque minha casa está cheia, mano, olha como é que está a minha casa para o Natal já, é, tiozão, olha ali, tem coisa ali em cima de Natal, tem coisas aqui em cima também, tem coisas ali, aqui tem meu forno aqui, aqui tem meu forno aqui, ó, que eu vou usar hoje, mostrar para vocês uma coisa que dá para fazer, aqui tem várias coisas, essas coisas que estão aqui, ó, todas elas têm a, tipo uma magia, deixa eu mostrar para vocês, ó, se eu chegar perto desse aqui, ó, se eu apertar R, eu vou ter, tipo um, alguma coisa a mais, tipo um XP a mais em alguma coisa, tipo esse bolo, cadê, esse bolo aqui me dá o que? se eu apertar R, é, mas eu não vou apertar, porque senão eu vou usar o negócio, tá ligado, eu não quero usar, mas todas essas decorações aqui, tem, você ganha alguma coisa em troca, se você for apertar, mas, está aí, ó, a casa bem decorada, eu posso vir aqui em modo instalação, ó, vocês vão ver minha casa por cima, olha como é que ela é, ó, tem várias coisas no canto, e essa casa minha aqui, neste local, ela está rank 4, ela é a quarta do rank, ó, todos os meus animais estão ali, eu não mostrei meus animais, né, velho, vou mostrar para vocês, meus cachorros e gatos invadindo a outra casa lá do outro lado, agora que eu estou vendo, deixa eu sair daqui, velho, sim, sai do modo, eu vou mostrar para vocês meus cachorros e meus gatos, deixa eu sair daqui a casa, já mostrei, vou voltar aqui, que a gente vai fazer alguma coisinha diferente hoje, deixa aqui, vem cá, deixa eu puxar eles, tá, aqui estão eles aqui, ó, vem cá, vamos lá para fora lá, que lá fica melhor para ver, pronto, aqui estão eles aqui, ó, eu tenho um bichinho que fica voando, parecendo uma bruxinha que me segue, tem um cachorro com uma roupinha de bruxo, igual o meu assim, tem outro cachorro de boa, tem um pinguim e tem esse gato, ó, a gente tem 5, e tem mais 2, que é um bichinho diferenciadinho, como é que eu não dá para pegar, só dá para você pegar 4 ou 5 bichinhos aqui para andar com você, e qual é a função deles? A função deles é quando você matar os bichos, tá ligado, quando dropa, eles pegam os itens todos para você, ou seja, você não precisa ficar parando para pegar os itens no chão, tá ligado, então isso é interessante, demorou? Então, tá aí, meus bichinhos de estimação, então para eu mostrar para vocês o que a gente vai fazer hoje, é o seguinte, é só apertar M, vocês vão ver aquela linha que eu mostrei para vocês, né, cadê, essa linha aqui, ó, eu botei mais trabalhador para pegar madeira, minério, todas essas coisas, só que para eles fazerem isso, eles precisam de energia, vocês vão ver aqui, ó, aqui, ó, tá vendo que aqui a barrinha está na metade, e não está cheia ainda, para me encher isso aqui, eu tenho que ter cerveja, e para ter cerveja, ó, todos estão trabalhando, menos um aqui, ó, todos estão trabalhando, e para mim poder ter cerveja, eu tenho que fabricar, ou comprar, mas eu acho melhor fabricar, por quê? Porque eu também pedi para alguns funcionários meus, né, que eu contratei aqui, para pegar batata, batata, tendo batata, basicamente, é o que a gente precisa, porque aqui a gente não vai precisar de comprar, a gente vai ter que comprar fermento, vamos comprar ali uns 200 fermento, a gente precisa de, cadê, 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 é fermento, água mineral, comprar, sim, comprei água mineral, e agora é açúcar, a gente precisa de comprar açúcar, vamos comprar uns 300 açúcar, de boa, tranquilamente, agora eu tenho que ir lá em cima da casa, no meu baú, e pegar as batatas, porque aí a gente vai estar fazendo cervejinha, fazer uma cervejinha, aí entramos aqui, de boa, agora vamos aqui nesse baúzinho meu aqui, cadê, vamos pegar aqui umas 300 batatas, pegar umas 300 batatas aqui, agora eu venho aqui, aqui ó, na minha, ah tá, antes, eu posso utilizar essa roupa aqui, que ela vai me deixar com mais velocidade, ela me deixa pegando mais velocidade, roupa de cozinheiro, mas eu não vou fazer isso não, que eu quero só demonstrar para vocês, cliquei aqui nela, vou vir aqui ó, cerveja, para fazer a cerveja eu preciso de 6 água, batata, fermento e açúcar, eu já tenho essas aqui, ó, vou escolher essas, manufatura contínua, para ele fazer mais do que uma cerveja, e dar um 100, bota a quantidade que dá, 60, pronto, agora ele vai começar a fazer aqui, ó, quer ver ó, fazendo aqui a cervejinha, de boa, tá aprovando aqui, pronto, a produção de cerveja foi bem sucedida, e aqui ele vai continuando, você pode deixar aqui, e ele vai fazendo a cerveja, isso é bom para você economizar dinheiro, você não fica gastando dinheiro para comprar cerveja para o seu funcionário, eles mesmos pegam a batata, você vai ali, só compra alguns ingredientes e acabou, você mesmo faz a cerveja, ou você também pode optar por vender essa cerveja, você manda ele pegar, você vai fazendo só cerveja, você vê cerveja e bota no mercado para vender, e assim você vai ganhando dinheiro também, é uma boa escolha para você, agora isso ali, ó, está vendo que eu fiz um prato, ó, já terminei aqui, só vou mostrar um pouquinho para vocês, vamos aqui fora, vocês viram ali que tem um prato, né, que eu ganhei um prato ali, esse prato está aqui, ó, se eu juntar, qual está ali, ó, se eu juntar três pratos desse aqui, eu troco por um leite, só que eu não vou usar leite, então para mim esse prato não interessa, mas ele também te dá pratos para você trocar por pontos, outros tipos de pontos de contribuição, essas coisas você vai descobrindo no jogo, cara, então ele é muito complexo, eu tenho 102 cervejas, então o que eu tenho que fazer, vem aqui no meu operário, clica aqui em alimentar, e bota aqui, ó, ou essa cerveja que ela é muito, ela tem mais, deixa eu ver se, como é que eu posso explicar, ela é gelada, cerveja, cerveja gelada, ou seja, ela é mais igual, dá mais satisfação para os caras, né, tipo, satisfação não, como é que é, é, a pessoa gosta mais, né, de cerveja gelada do que quente, ou essa daqui, essa aqui ela recupera mais, basicamente, essa aqui recupera menos, mas essa aqui já serve para nós, vai confirmar, pronto, ó, de 100 empurrada foi para 80, mas todos eles, ó, recuperaram a energia, ó, todos eles, ó, recuperaram a energia, então eles podem continuar trabalhando, mano, esses operários aqui é muito top, eu tentei evoluir o meu, só que não deu muito certo, tem como evoluir os personagens, ó, esses caras aqui, eles, eles, pega, a gente pega ele com o level, tá ligado, nível 1, e o meu já tá nível 30, ó, a maioria, quase todos, ó, 30, 30, 29, 30, 30, 26, 30, 30, 30, tá ligado, então, todos os meus trabalhadores são quase tudo level 30, cara, eu tenho que lhe dar muito tempo, muito, muito tempo, então, deixa eu ver outra coisa que eu posso estar mostrando para vocês aqui, ah, tá, tem presentes, né, você ganha, ó, eu dou uma dica, esse jogo aqui te dá muito presente todo dia, velho, todo dia te dá presente, cara, para você poder continuar jogando, jogando, aí você clica aqui e você pega, ó, tem um tanto de coisa para pegar aqui que eu nem peguei ainda, tem aqui a caixinha de presente também, que você ganha, ó, tem um monte de coisa para pegar, não peguei ainda, tem a cartinha que a gente dá um monte de coisa também, então, é um jogo que dá para você jogar bastante, bastante tempo, aí, então, esse vídeo era mais para falar mesmo que o jogo está de graça, por tempo limitado, tá ligado, então, dá uma corrida aí para pegar o jogo, hein, e dá para a gente se encontrar, demorou? Cria a conta e fala seu nick aqui embaixo, fala, bota seu nick aqui embaixo, aqui nos comentários, que a gente pode criar uma guilde, eu posso criar uma guilda aqui para nós, aqui, ó, quer ver, ó, rank de guilda, gerenciador de guilda, deve ser criar um clã ou uma guilda através do gerenciador de guilda, aí, ó, a configuração de guilda já está completa, como é que é? Ah, tá, aqui, ó, ele está me indicando o local onde que eu tenho que ir para poder criar uma guilda, então, eu posso criar uma guilda aqui para todo mundo que é do canal, entra, e a gente pode marcar um dia para estar jogando junto, então, deixa eu ir lá no local lá, eu acho que eu vou criar até agora, vambora, vambora, vamos ver, vamos ver como é que cria uma guilda aqui, que eu nem sabia como é que era, eu nunca foquei nisso aqui, não, aí, chegamos aqui, clicar nele, Fundação de guilda Clã podem possuir no máximo 15 membros e guilda, guilda podem participar da guerra de conquista e caso vença, eles podem controlar o território, acho que não, é mais um clã, né? Clã é melhor, velho, mesmo isso, só contando, criar uma guilda requer 100 mil moedas de prata e excluirá, excluindo a taxa de comissão, a guilda começa com 80 mil moedas de prata de fundo, então, acho que é melhor criar um clã, né, velho, guilda? É, uma guilda cabe mais gente, né? Aí, é até 100 pessoas, ó, essa aqui, a guilda pode ter até 100 pessoas, a guilda, então, vamos solicitar, nome da guilda, vamos botar aqui o nome da nossa guilda, hein, Leitinho do Tonhão, a nossa guilda vai ser Leitinho do Tonhão, eu acho, hein, Leitinho do Tonhão, e muita gente entrou no canal por causa daquela série lá da Fazenda, né, eu acho que botar Leitinho do Tonhão vai ser massa, hein, tudo junto, né, a palavra é abusiva, a palavra não é abusiva, Leitinho do Tonhão, um leite, então, não tem nada a ver, as guilas são transferíveis para outras pessoas, mas é preciso tomar cuidado, pois os procedimentos são complicados, Leitinho do Tonhão, você quer criar uma guilda? Sim, você criou uma guilda, Leitinho do Tonhão, pronto, criamos uma guilda, é a loja da guilda, olha, agora tem loja de guilde, hum, interessante, ah, vocês lembram aquele, aquele elefante gigantão, cara, então, só, o pessoal de guilda, assim, que tem, cara, só aquele pessoal que tem, leilão de casa de guilda, hum, então, agora a gente tem uma guilda, eu vou clicar aqui, ó, Leitinho do Conhão, do Conhão, ó, Leitinho do Tonhão, reserva da guilda, 800, aqui tem as informações, ó, a informação do meu personagem, que só tem eu no momento, e os 58 magos, tá ligado, guerra, não, contrato, sim, missão, então, tem missões que dá pra gente fazer junto, aí, tipo, tá, pessoa sem cabeça, nossa, fazendo missão, então, deixa, então, faz o seguinte, entra, vai em guilda, e procura, Leitinho do Tonhão, e pede pra entrar, pediu pra entrar, sem primeiro, a gente aceita, demorou, porque só cabe sem, então, vai rápido, mano, sem primeiro, dá pra gente evoluir muita coisa, dá pra convidar as pessoas, que tão perto, aqui, então, tá ligado, é, é, é muita coisa aqui, velho, dá pra fazer esse jogo, então, a gente já criou uma guilda, procura, e vamos jogar junto, demorou, então, deixa eu ver se tem outra coisa, se eu vou mostrar pra vocês, ah, me pediram pra mim, pescar, então, vou mostrar pra vocês, um pouquinho da pesca, eu peguei a vara ali, o pessoal tá até pescando ali, eu vou equipar a vara, aqui, ó, vou equipar a vara, ele vai entrar no lugar da minha, do meu cajado aqui, né, o cajadinho é barato, ah, eu falei que ia abrir a caixa, né, cadê a caixa? tá aqui, nossa, eu falei que ia abrir essa caixa aqui, mas vou deixar próximo vídeo, essa caixa pra abrir, assim que vocês entrar na guilda, e, tá ligado, a gente, no próximo vídeo, eu abro ela, demorou? então, vambora, acabei aqui de pegar a parada, vamos ali, ó, ah, tá aí, os animais aqui, eles comem, tá, deixa eu ofertar aqui, do botão, a gente vem aqui, ó, eles comem, então, deixa eu ver um aqui, 76%, eu venho aqui em alimentar, eu já tenho ração pra eles, vou dar esse aqui, ó, alimentar, alimentar bem, pronto, 100%, depois eu dou comida aos outros, vamos fazer o que? a gente podia pegar um barco e pescar também, mas não precisa disso, vai ficar aqui pertinho, ó, dentro da água mesmo, vamos jogar, jogando a varinha de pesca, de boa, agora a gente tem que esperar, quando o peixe fisgar, vocês vão ver que tem que fazer algumas coisinhas pra pescar, e às vezes demora, e às vezes demora, e na pesca, você tem a chance de pegar coisas valiosas também, coisas que valem um milhão, dois, tá ligado, então, por isso que fica muita gente aqui pescando, lógico que também o cara deixa o E aqui, né, e fica pescando e subindo de level, nessa paradinha aqui, ó, é, aqui, ó, cadê? Pesca, a pesca minha é o Aprendiz 2, mas em artesão, eu tô artesão 1, ó, um cultivo, artesão 1, isso aqui é difícil, o pessoal sabe, pra chegar artesão 1, tem que jogar muito, velho, artesão 1, então, processo, eu tenho, tô pró eficiente, se você tem ideia, dá pra ver rank, ó, vamos ver aqui, rank de artesão, opa, opa, deixa eu ver, deixa eu ver, pesquei, calma, ó, aquela barrinha tem que ficar certinha, agora eu tenho que pegar a WWDS, pronto, pescamos 1, hein, olha aqui, pegamos um peixinho, esse peixinho, é, eu não quero esse peixe não, vou soltar, soltei o peixe, vamos pescar mais uma vez aqui, deixa eu mostrar uma coisa rápida aqui, se a gente for em rank, a gente pode ver, tem gente que é guru, mano, guru é o último nível, o cara é guru, o cara que é guru, o cara come esse game, mano, ó, pra você ter ideia, eu demorei pra caramba ser artesão, pra mim ainda tem que chegar em mestre, depois da artesão, então, tipo, é muito, muito, cultivo, eu tô B, categoria B, também não sou bom, mas, vambora, último peixinho, o vídeo não ficar muito grande, mas entra na guild aí, entra na guild pra gente jogar junto, cadê o peixe, cara, tá doido, tô quase um minuto aqui, nada de bater um peixinho, olha um peixinho ali, vai, morde, 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 que isso, morde a isca aí, vai, aqui também tem estilo de vara, tem vara que é cara pra caramba, mas ela te dá mais XP, ela também te dá mais chance de pegar peixe mais rápido também, essas coisas, né, aí tudo você compra no jogo, dá pra você comprar dentro do jogo, no mercado, no mercado tem item pra caramba, opa, vambora, vambora, hein, espaço, a barrinha bate e volta, ó, a barrinha bate e volta, pronto, peguei aqui, agora a gente vai pegar aqui, eita, pô, uh, essa foi difícil, hein, caramba, que peixe é esse? E o Vrug, peixe pode, que pode ser pescado na ocasião, em lugar especial, são todos vendidos por preço alto, 500 mil, o que que eu falei, mano, olha o peixe que eu peguei, vale 500 mil, velho, nossa senhora, demos sorte, hein, olha lá, peixe o item obtido, velho, é, rapaziada, aí, é só ruim não, irmão, demos sorte, hein, deixa eu equipar de volta aqui, minha espadinha, pra quem gosta de ver os itens, tão tudo aí, P, P, né, tem aqui o, a defesa, tem a, a força da arma despertar, eu vou tentar, deixar tudo, tete isso aqui também, em algum vídeo, em algum vídeo, eu vou deixar tudo tete, eu tenho material, pra fazer fácil isso aqui, ó, tem, tem, é, com sede valx, tem aquela bolinha azul, tem umas 50, ixi, eu tenho material pra caramba, não vou ter gastar dinheiro nenhum, então, deixa um comentário, se você quer mais vídeo aqui, entra na guida, deixa aquele like, valeu, falou, e até o próximo vídeo, fui, velho. E aí 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 E aí